E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bem rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá na comunidade do canal. E dessa vez foram muitas perguntas mesmo, tanto que, como vocês podem ver aqui na tela, foram mais de 80 perguntas. Então, não vai ó, eu tinha dito que ia responder todas as perguntas, mas como foi mais de 80, então... Não tem como, mas eu separei as perguntas mais interessantes e vou responder cada uma delas aqui no vídeo. Perguntas como, vai lançar One Piece dublado todo mês agora na Netflix? Quando é que Demon Slayer vai ter novos episódios na plataforma? Será que o anime de One Piece vai superar os 1500 episódios? Enfim, só tem pergunta boa no vídeo de hoje, então assiste até o final para você não perder nada. E antes de partirmos para as perguntas, eu só queria lembrar vocês que agora, todo domingo, tem live aqui no canal. Inclusive, se você está vendo esse vídeo hoje, no sábado, amanhã já vai ter live. A live vai ser às 8 horas e a gente vai estar falando sobre One Piece, Naruto, Jutsukaze, enfim... Muitos animes, então se você quer se divertir junto comigo, chega na live às 8 horas amanhã aqui mesmo no canal. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando, toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre One Piece e diversos outros animes. Então se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve, ative o sininho das notificações e seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais de longas, vamos para as perguntas. Ah, quase que eu ia esquecendo. Antes de partirmos para as perguntas, quem é membro do canal tem prioridade aqui nesse tipo de vídeo de perguntas e respostas. Então, primeiro eu vou responder as perguntas dos membros e só depois eu vou responder as perguntas que foram mandadas lá na caixinha. Então se você ainda não é membro, não perde tempo, se torne membro e entre lá no grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E agora sim, sem mais de longas, vamos para as perguntas. Temos aqui a pergunta do membro Jardel. Quando vai lançar novas temporadas de Demon Slayer na Netflix? E bem Jardel, ainda não temos uma resposta concreta sobre isso, até porque acabou de lançar novos episódios de Demon Slayer na plataforma. Então é bem possível que novos episódios só sigam agora, daqui a uns 6 meses. Até porque vai estar lançando agora, no mundo todo, um filme de Demon Slayer e uma nova temporada. Geralmente, novos episódios de Demon Slayer só chegam na Netflix uns 6 meses depois, 4 meses depois, que os episódios são lançados oficialmente no mundo. Então, se você é fã de Demon Slayer, vai ter que esperar um pouquinho. Olha aqui a pergunta do Henry, ele até colocou uma vida de spoiler na frente. Você achava que o Lau ia morrer na luta entre o Barba Negra? E bem rapaziada, se você só assiste One Piece do Blador, desculpa pelo spoiler. Mas basicamente, mais para frente da história, acontece uma luta entre o Barba Negra e o Lau. A tripulação dos dois entrou em um combate intenso. E acaba que o Lau, acaba perdendo. E sinceramente, eu acho que realmente o Lau ali iria morrer. Principalmente quando o Barba Negra foi tentar roubar a sua fruta. Eu acho que na tentativa de roubar a fruta do Lau, com certeza ele iria matar o Lau nesse processo. Exatamente como o Barba Negra fez com o Barba Branca no arco de Marina Forne. E a pergunta do Leandro Musque, opa, quer dizer, Leandro Cove. Qual a possibilidade de a Netflix continuar lançando dublagem mensal de One Piece após Marina Forne? Então Leandrão, essa sua pergunta é realmente muito boa. Pois até aqui, todos os meses a Netflix está lançando um novo arco de One Piece na sua plataforma. E bem, particularmente eu acredito que a Netflix só vai lançar mensalmente One Piece até o arco dos homens peixes. Que é onde está a dublagem atualmente. Eu acredito que depois disso, ela vai demorar um pouco mais de tempo para continuar lançando os novos episódios. Até porque atualmente a Netflix está fazendo nada mais nada menos do que tirar o atraso que o Brasil tem com o resto do mundo. Pois o resto do mundo já terminou o arco de Marina Forne dublado. Enquanto a gente ainda vai lançar o arco de Empeldau no mês que vem. Ou seja, a Netflix Brasil está tirando ainda esse atraso. Então por isso que eu acho que ela está lançando todo mês. Mas após o Marina Forne, eu realmente acredito que One Piece só vai receber novos episódios a cada 5, 4 meses. Exatamente como era feito no ano passado. E aqui a pergunta de mais um membro, agora o João. Você acha que One Piece vai ultrapassar os 500 episódios? E bem João, na verdade eu acredito que One Piece vai terminar nessa faixa de episódios. Eu realmente acho que One Piece vai passar nos 1500. Eu só não acredito que One Piece vai chegar a 1600. Eu acho que no decorrer da história, One Piece vai ter uns 1550 episódios nessa faixa. Mas pra quem é fã de One Piece mesmo, é bom que o anime dure, sei lá, 2000 episódios. Vai que, né? O Oda pode fazer isso, ele é muito maluco, eu não duvido nada. E agora a pergunta do membro Ismael. A fruta do Brook permite ele viver mais de uma vez? Então Ismael, meio que eu não entendi a sua pergunta. Até porque o Brook já está morto. E agora a pergunta de mais um membro. Você acha que o Usopp vai morrer em Elbaf? E pra quem está meio perdido, Elbaf é o novo arco de One Piece que vai começar a ser lançado agora no mangá. E bem, como todos já sabem, o arco de Elbaf é o arco que é pro Usopp brilhar. É o arco feito para o Usopp. E particularmente, eu acredito que o Usopp não vai morrer em Elbaf. Muito pelo contrário, eu acredito que é em Elbaf que ele vai finalmente ter a sua ascensão. O Usopp meio que tem sido um verdadeiro inútil nos últimos arcos. Principalmente agora no arco de One Piece, meio que ele não fez nada. Só fez fugir e se esconder. Então agora no arco de Elbaf, eu realmente estou torcendo para que o Usopp finalmente tenha a sua ascensão. E talvez, vai que ele até desperte o seu haki do rei. Tá mais do que na hora. E a pergunta de mais um membro dessa vez, o PLZin. Na sua opinião, quem é o mais forte? Zoro ou Sanji? E essa com certeza deve ser a pergunta mais polêmica desse vídeo. Mas na minha opinião, quando se trata de resistência, o Sanji é de fato mais forte. Quem realmente viu o arco de One Piece completo e analisou cada detalhe, viu que o Sanji em questão de resistência, dá uma completa avacalhação. Literalmente, eu acho que ele tá mais resistente, até mesmo do que o próprio Luffy. Mas em questão de força, eu realmente acho que o Zoro ainda é superior. O cara praticamente corta o que ele quiser. E lembrando, o Zoro Sola, eu realmente acho que ele é superior. E agora partindo para as perguntas da caixinha que eu mandei lá na comunidade do canal. Guts, qual é o pior anime que você já assistiu? E bem Guts, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Até porque sempre que eu começo um anime que não me agrada muito, geralmente eu paro dele no primeiro episódio e nem volto mais a assistir. Mas particularmente, eu não me lembro de nenhum anime assim que eu assisti. Fiquei, caramba, esse é o pior anime que eu já assisti. Mas sua pergunta é bem interessante, talvez eu pense mais sobre isso. E talvez eu tenha uma resposta pra essa pergunta em algum outro dia mais pra frente. Allison Jr. 77, por que o Luffy não vai encontrar o pai dele, ou o pai dele não vai até ele? E bem Allison, essa pergunta já foi respondida pelo próprio anime. Basicamente, o Dragon não tá nem aí pro Luffy, e o Luffy não tá nem aí pro seu pai. Então meio que eles não ligam pra existência um do outro. Pelo menos é o que o anime mostra, né? Então, por não ter esse interesse, eles não se encontram. Mas é bem provável que mais pra frente na história, eles venham realmente a se encontrar. Principalmente nessa luta final que vai ter, nessa guerra final que vai ter, agora no mangá de One Piece. Sukuna em Gojo, é, gostei do nome. Por que o Mihawk não se torna o imperador, já que ele tem a fama de ser um? E bem, Sukuna, essa sua resposta também já foi respondida no próprio anime. O Mihawk não se torna o imperador simplesmente porque ele não quer. Pois se ele quisesse, ele tem fama o suficiente pra conseguir arranjar uma boa tripulação, e derrotar caras muito fortes. E não é à toa que ele sozinho, tem a recompensa maior do que a do próprio Luffy que é o Yonko. Só a recompensa do Mihawk por si só, já mostra o quão poderoso ele é. E isso não há dúvidas, ele tem a recompensa de um imperador. Se ele realmente quisesse, ele iria conseguir ser um. Na Proxeno, o que você acha mais forte, Haki ou Akuma no Mi? E bem mano, essa sua pergunta também já foi respondida no anime. No arco de Wano principalmente, One Piece deixou muito claro que o Haki supera tudo. O próprio Kaido falou que não importa se você tem Akuma no Mi, o que faz você ser realmente mais forte é o seu Haki, é a sua determinação. Tanto que, o Gold Roger, que é o rei dos piratas de One Piece, ele não tem um Akuma no Mi. E nem mesmo a sua tripulação, o Reilith, que era o seu braço direito, ele também não tinha Akuma no Mi. E mesmo assim, eles se tornaram o reis de tudo. Então pra mim, isso é uma prova mais do que evidente de que Haki supera tudo. Exatamente como o Kaido falou no arco de Wano. E bem rapaziada, essas foram as perguntas de hoje. Inclusive, lá na caixinha que eu tinha aberto lá na comunidade do canal, tem outras perguntas muito interessantes e eu vou responder elas em um próximo vídeo. Como vocês perceberam nesse vídeo, a maior parte das perguntas foram dos membros do canal. Se você quer ter a sua pergunta respondida em vídeos como esse, se torne membro e mande uma pergunta pra mim lá no grupo do WhatsApp do canal, pois assim, é 100% de garantia que a sua pergunta vai ser respondida aqui no vídeo. Essa é uma das vantagens que eu dou pra quem é membro aqui do canal. Então se você quer apoiar o canal e ainda quer ter acesso aos benefícios, não perde tempo, se torne membro e eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E ó, não esquece que amanhã às 8 horas tem live. Tamo junto, eu te espero lá. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações. E assim você não vai perder nenhuma novidade do mundo dos animes. E agora eu vou agradecer a todos os membros aqui do canal. E os membros são... E eu tô te esperando lá no grupo do WhatsApp. Desde agora eu agradeço por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu!